Escute-me, escute-me, escute-me Escute-me, escute-me, escute-me Escute-me, escute-me, escute-me Eu comprego na lista na sua festa Sem nome Cri-ma-me, solta-la-motor Mamaba, corte, boluque É que ela vai Põe o sol pra fora Põe o batimbora Põe o batimbora A mim kata quebra A mim kata movi Põe o batimbora Põe o batimbora A somba, xabola Põe o batimbora 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 Obrigado.